Fala galera! Tudo tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de história de marcas aqui no canal. E galera, hoje vocês irão conhecer a história da Samsung. Pra que negócio, galera? Samsung é uma marca muito famosa que fabrica vários tipos de smartphones que existem pelo mundo inteiro, né? E hoje vocês irão conhecer a história dela no vídeo de hoje, tá bom? Se você não me segue no Instagram, meu Instagram é aparecendo aqui em cima no webcam, tá bom galera? No meu Instagram é jonathandradejesus.yt. Este é o meu Instagram, tá bom galera? E sem mais noção, e sim, bora pro vídeo. A história da Samsung. Samsung Electronics Company Ltd. Ou simplesmente Samsung é uma corporação transnacional com transnacional sul-coreana que atua em diversos ramos na área de tecnologia da informação com sede em Suel, Coreia do Sul. Em 2020, rapaziada, o faturamento da Samsung foi de 1,4 trilhão de dólares, euros, não sei. Eu não sei qual moeda que é essa, galera. Correspondente a 20,7% do PIB da Coreia do Sul. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, galera, essa aqui é a logo da Samsung, né? Que é usada nos dias de hoje. E essa aqui é a Samsung TOW na área Estação de Gangnam, em Suel. É galera, bem da hora, né? Tá parecendo mais Los Angeles, Califórnia. Ou Las Vegas, também tá parecendo. Razão social. Samsung Electronics Company Ltd. Tipo dela empresa de capital aberto. O slogan Do White Young Can, em inglês. A atividade dela é telefonia e tecnologia. A fundação dela, rapaziada, foi em 1 de março de 1938. Ela existiu há 32 anos no mundo, galera. Os fundadores dela foi Lee Byung, Sul. A série dela fica na Coreia do Sul, Suel. Coreia do Sul, Daegu. O pessoal achar são Lee Boing, fundador. E Lee Kun-hee, presidente e CEO. Empregados são 308 e 745 mil no ano de 2019, galera. Os produtos dela são smartphones, TVs, câmeras fotográficas, CDs, DVDs, discos rígidos, drives, ópticas, home theaters, impressoras, entre outros. Valor de mercado é 1,4 trilhão de dólares no ano de 2020, galera. O website oficial é samsung.com. Características. Foi a empresa que mais vendeu smartphones em 2018 com 292 bilhões. Cerca de 8% a menos que o ano anterior. Olha, galera. Samsung Entertainment faz parte também do conglomerado Samsung Entertainment, que se dedica a produzir filmes no seu país de origem, como Siri, Missão Impossível em 1999, dirigido por Kang Kang Jae-gryu, que marcou a virada do cinema sul-coreano. Este viria a tornar-se um dos únicos três lucrativos do mundo, se ele chegou a ter as maiores bilheterias do Japão e Hong Kong. Olha, galera. Até a Samsung está fazendo parte do cinema, galera. Nome e logotipo. O nome da empresa significa três estrelas do idioma coreano. Isto porque o seu fundador desejava que os produtos fossem duradouros quanto às estrelas. Olha, galera. Que interessante. A Samsung, o nome e o logotipo da Samsung, galera, é baseado no quê? A logotipo e o nome da Samsung significa... Para os produtos duradouros igual às estrelas. Olha que interessante. Muito legal, hein? Eu gostei, galera. A logotipo da Samsung... Logotipo da Samsung, B-A-W-O-W-P-U-Nodeless, de 1958, utilizada até 1958, galera. Como vocês podem ver, galera, essa aqui foi a primeira logo da Samsung. Uma logo muito estranha. Não bate muito bem, não. Logo de Samsung Group, utilizada em 1968 a 1979. Essa aqui, galera, é da segunda... Essa aqui é a segunda logotipo da Samsung. Aí, depois vem a logotipo da Samsung Group, com três estrelas, utilizada em 1980 a 1992. A única coisa que mudou nessa logotipo aqui, galera, só foi o nome. Porque, como vocês poderiam ver na Ucra aqui, a Ucra possui só três estrelas. Essa aqui já possui três estrelas e mais o nome Samsung. Só deu uma mudada, só. E por último, galera, vem a logotipo atual da Samsung, utilizado desde 1993. O design do logotipo atual da Samsung pretende enfatizar flexibilidade e simplicidade enquanto transmite uma imagem dinâmica e inovadora através da elipse. O símbolo do universo, a abertura nas duas fronteiras da elipse, onde as legras S e G se encontram, pretende ilustrar a mente aberta da empresa e o desejo de se comunicar com o mundo. A cor principal do logotipo é azul, a cor que acompanha a doutor por ano, simbolizando estabilidade, confiança e responsabilidade social corporativa. Olha, galera, o que significa a cor azul da Samsung? Significa simbolizando a estabilidade, confiança e responsabilidade social corporativa. É, galera, é um significado muito, vamos dizer assim, muito generoso para a marca da Samsung. Com a controvérsia, em 2016, o relatório da Organização de Direitos Humanos, a Anastia Internacional, acusou a Sony, a Apple e a Samsung e outras empresas de trabalho escravo infantil. Marc Dume, o pesquisador nas eras de negócios e direitos humanos, a Anastia declarou, companhia cujo lucro global é de 125 bilhões de dólares. Não podem realmente alegar incapacitados de verificar de onde vêm suas matérias-primas essenciais. Olha, galera, como que foi a comproversa da Samsung. E, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje não foi muito grande, nem muito longo. Foi um vídeo bem básico. Vou confessar para vocês que a história da Samsung é uma história bem básica. Na minha opinião, eu acho que vocês devem ter entendido a história dela. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, galera, deixa para mim aqui nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo de hoje, tá bom? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. História de marcas. O vídeo foi relacionado à história da... História de... A história da Samsung. Mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Tá bom, galera? Eu conto com a ajuda de vocês para serem um novo inscrito e participar de todos os meus conteúdos aqui no meu canal no YouTube. Beleza? Eu conto com a ajuda de vocês. Obrigado por assistir o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. E eu fui!